E na cidade de Pio IX, Piauí, um criador foi surpreendido com a falta de dois animais. De acordo com as informações que ele publicou nas redes sociais, os animais desapareceram entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira, na roça Marcos das Lagoas, situada no assentamento São Luís. A propriedade fica vizinha às roças de alguns criadores ali da região. Ele, inclusive, pede aí para quem a gente está vendo nas imagens, fez um apelo nas redes sociais, para quem souber do paradeiro, entrar em contato. E ele posta a foto aí dos dois animais que desapareceram. A estimativa de prejuízo do criador é de aproximadamente 12 mil reais.